Deputado Capitão Augusto, V. Exª dispõe de até cinco minutos. Obrigado, Presidente, Srs. e Srs. Deputados, aos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Presidente, quando a gente pensa que nada mais nos surpreende nesta casa, eis que a gente vê pautado amanhã na Comissão de Direitos Humanos um projeto que trata da nova família do século XXI. O autor do projeto é o deputado federal Orlando Silva, de São Paulo, e o relator é o deputado Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes. Liguei para eles, para que eles se expliquem, antes de nós, integrantes da Frente Parlamentar de Segurança, conhecida bancada da bala, começar a direcionar nossos canhões para o autor e para o relator. O que que induz ou prevê esse projeto nas entrelinhas? Por isso que eu estou pedindo, Orlando e Túlio Gadelha, venham se explicar aqui nesta casa. Esse projeto induz a liberdade dessa nova família do século XXI, que é o casamento entre pais e filhos e casamento entre irmãos, além do casamento de uma pessoa com várias mulheres, o chamado poliamor. É inacreditável, porque esse projeto traz o reconhecimento desses casais. Não dá para acreditar que ainda a proposta como essa, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, pautar um projeto, digamos, vão utilizar a boa-fé, que gere essa dúvida. Só o fato de gerar essa dúvida desse projeto não está claro, permitindo esse tipo de união, esse tipo de casamento, é algo que afronta, envergonha essa casa. Uma aberração só do fato de colocar em dúvida essa possibilidade. Inacreditável. Está aqui a bancada evangélica, a bancada cristã, a bancada da Frente Parlamentar de Segurança, que vai, obviamente, começar a trabalhar. Já fica aqui o convite, quase que uma convocação para todos os integrantes da bancada da bala dessa casa, para estarem amanhã na Comissão de Direitos Humanos. O mínimo que tem que fazer é retirar de imediato esse projeto da pauta, enquanto pairar dúvida do que se pretende esse projeto. Qual que é a real intenção desse projeto? Para pairar tantas dúvidas jurídicas a ponto de a gente permitir, analisando o texto de que haverá a liberdade para o casamento entre pais e filhos, casamento entre irmãos, casamento entre vários homens e mulheres. O poliamor. Inacreditável. Como que se pode propor, como que se pode relatar e como que se pode pautar numa comissão algo dessa forma. Fica aqui para o pessoal da esquerda, que domina lá a Comissão de Direitos Humanos. Gente, pelo amor de Deus, vamos levar a sério esse parlamento. É inacreditável, nessa altura do campeonato, pautar um projeto como esse. Desrespeitando por completo a família do Brasil, o cristianismo, que ainda é a maioria nesse país, os homens e mulheres de bem, uma afronta para a família, que relembra até a época do kit gay, que foi apresentado nessa casa. Então, o mínimo que a gente espera é que o autor e o relator e o presidente da Comissão de Direitos Humanos retirem de imediato esse projeto. Retirem de imediato. E façam esclarecimentos. Porque nas redes sociais, esse projeto já está bombando o Kim Kataguiri. Já pede para o pessoal da MBL lá, soltar isso aí nas redes, para amanhã a gente estar atento a essa Comissão dos Direitos Humanos. Não acabou, não. E amanhã nós estaremos lá com toda a certeza absoluta para obstruir, para tirar essa aberração, essa vergonha, vergonhoso um projeto ser apresentado, que gera essa dúvida. Ainda estou dando o benefício da dúvida para o deputado que é autor do projeto, o benefício da dúvida para o relator, vamos dizer que eles foram erraram, foram enganados, e do próprio presidente da Comissão que pautou esse projeto que não tem cabimento. Então nós esperamos que retire o quanto antes e venha dar explicação do que se trata esse projeto aqui nessa casa.